Cadê? Que desalegante o quê? É... Caraca, estraçando o bagulho aqui, ó. Eu não posso tirar uma dúvida contigo? 57, né? Tá louco. Posso tirar uma dúvida contigo? Tem um bagulho que eu queria muito fazer contigo, tá ligado? Queria muito... Que eu já te conheço bem, tá ligado? Quando aparecer pra me roubar, eu conto um, dois e aperto. Isso, é o time certinho, tá bom? Que porra é essa, velho? Tô te testando, tu aceitou, é? Ele veio lá em cima de mim, então. Tô te testando. Caralho, tá me testando, pô. Tu viu, né, bebê? Tu viu a ideia desse bicho, né? Tu tá tentando beijar todo mundo testando aí, velho. Ele tá me testando, porra. É agora, é agora. É agora, mete. Vídeo, é agora. Não foi nesse bicho que eu pisco, é o Michael Jack. Tá piscando. Vai tomar no cu, bebê, vai tomar no cu. Tava virando o teu parceiro até agora, vai tomar no cu. Calma aí, baiano, calma aí. Não, 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 não. Não tem Michael Jack, não. Era pra ser agora, velho. Não, é já, já. Mano, é uns segundinhos, tá ligado? É tua hora. É tua hora. Música